Para tudo que você estiver fazendo e dê atenção a esse vídeo, porque a perfumaria nacional acaba de receber uma fragrância que vai literalmente balançar com todo mundo. Natura acaba de trazer para o seu portfólio de vendas, mais especificamente para a linha humor ou conexão de humor. E gente, esse perfume traz o que está em evidência há muito tempo na perfumaria designer importada trazendo aquela característica mais tropical às fragrâncias, trazendo aquele lado levemente suculento frutado em um perfume da linha humor que vai agradar totalmente o público brasileiro. E o melhor de tudo, ele lembra um perfume importado famosíssimo, mega elogiado, que agrada a todo mundo. Então, com certeza, se você gosta dessa fragrância que eu vou mencionar nesse vídeo, você vai querer conhecer o Conexão de Humor. Então vem comigo! Fala galera do canal Bruno Silva Perfumes, tranquilo gente, beleza? Hoje é dia de falar para vocês das minhas primeiras impressões do novo Conexão de Humor de Natura. Gente, essa fragrância, todo brasileiro vai querer, pelo menos, sentir na pele uma vez na vida. Com toda certeza, eu aposto isso com todo mundo. Você vai querer conhecer o Conexão de Humor. Ele traz para o mercado brasileiro aquela tendência de perfumaria design importado que vem acontecendo há um bom tempo. Com perfumes mais cremosos, mais suculentos, mais adocicados, mais abaunilhados. É isso que você terá aqui. Uma característica frutada principalmente, cara. E esse perfume, assim que você borrifar na pele, mas na hora. Se você conhece um perfume famosíssimo de Jean Paul Gaultier, que é um dos mais falados, é um dos mais vendidos desde o seu lançamento, que eu já vou falar qual que é, você precisa conhecer o Conexão de Humor, que é simplesmente sensacional, a versão masculina, e nós temos também a versão feminina, que posteriormente eu vou fazer um outro vídeo, uma resenha completa dela, que também ficou magnífico. Agora, duas fragrâncias que chegaram para abalar a perfumaria nacional. Bom, e falando para vocês sobre Natura. Se você quiser adquirir Natura em todo o Brasil, na sua casa, você não vai ter despesa nenhuma com envio. Eu vou deixar na descrição do vídeo o contato do consultor Anderson, que é parceiro oficial aqui do canal. E ele disponibiliza um cupom de desconto para você em toda a linha Natura. Perfumaria, toda a linha, com cupom especial. É só entrar em contato com ele através do Instagram do consultor Anderson, dizer que veio através do canal, que você vai conseguir o cupom de desconto incrível em toda a linha Natura. Beleza, galera? Agora, falando do Conexão de Humor, vou pegar a caixinha dele aqui do lado. Caixinha padrão, em um frasco de 75ml, um desodorante colônia, acredito eu, vamos ver aqui. Desodorante colônia, mantém o padrão da linha Humor. Gente, o Conexão de Humor, alguma informação a gente tem? Não tem a pirâmide olfativa, ok? O que nós temos aqui? Uma fragrância que recria a emoção de sintonizar no mesmo ritmo, como se tudo fosse música. Com um acorde olfativo exclusivo que captura e traduz em cheiro as multissensações da atmosfera de liberdade dos festivais, combinado ao inesperado abacaxi, ao conforto do coco e ao lado picante de especiarias e da priprioca. Ingredientes que Natura continua utilizando e irá continuar usando em suas fragrâncias, com toda certeza, da biodiversidade brasileira. Bom, será que nós temos realmente essa construção no Conexão de Humor? O frasco ficou simplesmente lindo, é simplesmente um dos frascos mais bonitos da linha Humor de Natura. Gente, concorda comigo? É um frasco realmente muito sofisticado e muito atraente aos olhares. Realmente muito bacana. Mas o que importa é a fragrância, não é verdade? E como eu vejo o Conexão de Humor? Gente, assim que você borrifar essa fragrância, na hora, mas é na hora, cara, não tem erro. Apesar de você sentir a leve picância que vem das especiarias aqui, na hora, esse acorde, esse toque frutado que nós temos aqui, essa combinação de abacaxi com coco principalmente, vai te trazer uma saída frutada, suculenta, quase que lactônica, mas trazendo essa característica tropical de fragrâncias. Então, ele traz uma certa versatilidade, mais priorizando esse lado frutado, suculento, da nota de coco, mesclado com o abacaxi. Confesso para vocês que, apesar da Pri Priok estar presente, nos testes que eu fiz inicialmente nessa fragrância, que foram dois testes somente, eu quero testar um pouco mais, e não tem a pirâmide olfativa para confirmar o que eu acho que nós temos de presente nesse perfume, você terá uma fragrância que, na secagem, os tons amadeirados virão acompanhados da cumarina, de uma fava tonka, onde vai trazer um lado um pouco mais licoroso, reforçando uma característica até meio que abaunilhada esse perfume. Porque como nós temos esse coco bem evidente, junto a esse abacaxi suculento, as especiarias, as madeiras trazendo um leve toque cremoso, eu acredito que uma mescla de cumarina ou tonka, até mesmo uma madeira de sândalo, vai reforçar esse lado lactônico da fragrância. Mas, gente, um perfume para você utilizar em todos os momentos, diurno, noturno, ocasiões especiais, lazer, trabalho, até mesmo encontros e ocasiões especiais que você precisa de um perfume para se destacar, porque ele se destaca. É um perfume elogiado, é um perfume gostoso. Realmente, a linha Natura, o humor, ela é uma linha bem comercial, bem fácil de agradar, e não é diferente no Conexão de Humor. Diferente do Festival de Humor, onde você também vai ter essa característica frutadinha, ele traz um lado mais floral à fragrância, então ele traz uma floralidade que vai trazer uma proposta mais feminina ao perfume, mas também é sensacional e vejo também como um perfume compartilhável, inclusive os dois eu acho compartilhável. Eu não vejo, assim, totalmente masculino e totalmente feminino, pelo contrário. Eu acho que as duas fragrâncias, se você tiver personalidade e gostar das duas, depois você pode utilizar, tanto a versão masculina, quanto a versão feminina. Mas depois eu falo da feminina. Bom, mas Bruno, beleza. Você disse que ele lembra um perfume muito famoso, principalmente Jean Paul Gaultier. E realmente, assim que você borrifar o Conexão de Humor, cara, olha, você vai lembrar de Le Bon de Jean Paul Gaultier. Gente, é sensacional como lembra. Só que lembrar de Le Bon não quer dizer que seja uma cópia, não é nada disso. Você terá outras características aqui no Le Bon que você não terá no Conexão de Humor e vice-versa. Como exemplo, aqui você tem a nota de Pri Prioka, que nós não temos no Le Bon. E aqui nós temos, que vai trazer uma nuance diferenciada, até um pouco mais, eu diria, um pouco mais terrosa, o que nós não temos no Le Bon de Jean Paul Gaultier. Aqui no Conexão de Humor, você vai ter, sim, uma saída frutada suculenta, trazendo abacaxi com coco, as especiarias, mesclado com madeiras, a Pri Prioka presente e uma base que vai trazer, sim, um lado um pouco mais licoroso. Mas não é uma cópia de Le Bon. Mas que, com certeza, uma clara inspiração a essa fragrância teve aqui, isso eu acredito. Porque, sinceramente, gente, o que nós temos hoje na perfumaria a nível mundial falando, e é fato, nada se cria, tudo se copia. Nem que você, pelo menos, tenha uma referência, em algum momento teve. Porque é fato que se você adquirir, ou se você tem um Le Bon de Jean Paul Gaultier, borrifa na tua pele e borrifa Conexão de Humor. Você vai lembrar do Le Bon. Eu sei que você está gostando de saber tudo sobre o Conexão de Humor, mas vamos dar uma pausa rapidinho para você me dizer agora. Já é inscrito aqui no canal? Dá uma conferida aqui embaixo. Não é inscrito, cara. Por que não é inscrito ainda? Tu não paga nada? É 0800. Então, clica aqui embaixo, se inscreva no canal. E, principalmente, ativa o sino de notificações. O YouTube não ajuda entregando os vídeos. Agora, se tu não ativar o sino de notificações, aí que não vai te entregar nada. Então, ativa, compartilha. E, se por aí também der uma força, Instagram. Todo mundo, no dia que se preze, tem Instagram. Então, dá uma conferida no Instagram do canal também, arroba Bruno Silva Perfumes. Me apoia, que eu tenho certeza que eu vou continuar trazendo conteúdo de perfumaria que você não vai se arrepender. Agora, vamos voltar a falar desse perfume que realmente, Natura, parabéns, porque esse daqui é um perfumaço. Bora lá, então? Então, quando você faz essa associação de frutas, abacaxi e coco, um lado um pouco mais lactônico, cremoso, esse estilo bem tropical de fragrâncias. Inclusive, se você gosta, por exemplo, do Fenton, de Paco Rabanne, você vai gostar do Conexão de Humor, que vai trazer uma baunilhazinha, que vai trazer uma lavanda. Então, vai ter esse lado frutado, trazendo aquela nuance lactônica a fragrâncias que tinham, tinham, não, e ainda tem essa tendência de perfumes com essa proposta. só que isso não é um erro de Natura, pelo contrário, é um acerto, porque é uma tendência de mercado na perfumaria que dá certo, que funciona, que vende. E Natura traz justamente para a linha certa, a linha Humor. Então, aqui você tem um perfume que, se você curte Le Bon, se você curte o Fenton de Paco Rabanne, se você curte o próprio Le Bon Le Parfum, que é um pouco mais encorpado, gente, tu vai se apaixonar pela Conexão de Humor. É sensacional. Eu já sei que alguns influenciadores já fizeram algumas resenhas, não sei se eles tiveram acesso a peraíno de olfativo, eu não assisti resenha de ninguém, para não ser influenciado na minha primeira impressão a essa fragrância, que eu quero continuar fazendo os testes, eu quero continuar tentando entender um pouco mais da pirâmide olfativa, que não se tem ainda a pirâmide olfativa. Isso é bacana para trazer uma resenha completinha para vocês, mas que esse perfume chegou para arrebentar a boca do balão, isso eu te garanto. Agora, falando em performance, ele nos testes iniciais, teve uma performance média na minha pele de 7 horas de fixação. Não sei em outros climas, mas para o clima que está atualmente aqui na minha cidade, beirando entre 22 a 25 graus, eu gostei da performance dele, mas eu quero testar em outras temperaturas para saber se realmente vai bater essa média de fixação. Mas, gente, é fato que a linha Humor de Natura, ela é extremamente comercial e agradável, e aqui não é diferente. Um perfume agradável, um perfume dia a dia, um perfume que vai te render elogios, e se você é fã desse cara aqui, com certeza você vai querer o Conexão de Humor. Tá certo? Você já conhece a fragrância, já teve contato com o Frasco, com o Decante, o que você achou? Deixe nos seus comentários, que depois eu bato papo contigo. Combinado? Obrigado pela tua audiência, um forte abraço, mas não, ainda tem um detalhe que eu tenho que falar para vocês, não sai do vídeo ainda não. Tem uma coisa que eu preciso falar para você, e é muito importante. Você já percebeu como é que eu falo sobre os perfumes? Falando sobre pirâmide olfativa, sobre ocasiões, essas percepções das notas olfativas do perfume, sabe como você pode, pelo menos, entender um pouquinho mais do mundo da perfumaria? Fazendo o meu curso Tudo Sobre Perfumaria. E o link vai estar na descrição do vídeo, para você adquirir o meu curso Tudo Sobre Perfumaria, que é em parceria com a Akebook. Então, se você quer entender um pouquinho mais do mundo da perfumaria, vou deixar o link na descrição, dá uma clicada, confere que eu tenho certeza que você vai gostar demais desse curso. Combinado? E não se esqueça, eu quero o teu comentário sobre esse perfumaço, conexão de humor, de natura, que eu tenho certeza que você vai gostar demais, vai voltar aqui e vai falar, Bruno, não, parabéns, realmente é um baita de um perfume, porque realmente é perfumaço. Tá certo, gente? Um forte abraço e até o próximo vídeo.